Música Está terminando agora o primeiro encontro nacional de direitos humanos aqui em Brasília E eu acabei de falar agora que eu saio, graças a Deus, melhor do que eu entrei E a gente está combinando algumas estratégias aqui, Juiz de Fora, Minas Gerais, com Rio de Janeiro O pessoal do Concausa, na Baixada e a galera de Petrópolis Nós estamos levando para lá boas ideias e estamos deixando já ajeitado o encontro nosso ali da região Minas com Rio de Janeiro Eu tenho certeza que as experiências que a gente adquiriu aqui vamos levar para a nossa região E vamos estar ali trocando mais experiência a nível local ali, né, desses dois nossos estados Valeu e a gente se encontra lá Na luz do meio-dia